Música Então, o primeiro passo é você remover todo o excesso do batom que se encontra dentro desse recipiente. Lembrando que não vamos desperdiçar um batom à toa. Esse batom aqui já passou a validade e ele também era uma cor que eu não gosto muito, então não vai me fazer muita falta. Música Então, gente, já limpei todo o batom. Música Essa parte de dentro, da onde sobe o batom, ela está totalmente para cima. Você não pode colar com ela assim, você tem que deixar ela bem aqui em cima. Com a sua borracha, que é aquela borracha de colocar um lápis, né? Lápis, caneta, você vai enfiar ela aqui, fazendo pressão. Música E prontinho. Está parecendo um batom. Música Entra e sai perfeitamente. E o mais legal de tudo, que é bem rosinha, ou seja, realmente parece um batom. Música Estão olhando assim, ninguém diz que não seja realmente um batom, certo? Agora nós temos que abusar da nossa criatividade. Com esse modelinho, eu decorei dessa forma, que aqui é o roxinho, a borracha roxa. Música Então é isso, eu espero que vocês gostem. Super beijo, não esqueça de dar um like para ajudar aqui no canal. Compartilhe com seus amigos. Se fizerem, não esqueçam de me marcar lá no Instagram, que está bem aqui. Tá bom? Outro beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau! Música